E aí, pessoal! Tudo bem com vocês? R.I.R. na área, se você ainda não me conhece. Meu nome é Rogério Renzetti, professor do Direito de Processo e Trabalho. Que bom que você está comigo no meu canal do YouTube. Eu quero comentar comigo uma prova do Terri da Segunda Região, São Paulo. Prova de analista judiciário, área administrativa, uma prova muito tranquila. Que exigiu conhecimento de algumas súmulas do TST. Prova bem sóbrio, nada para reclamar. Dava tranquilamente para fechar, para gabaritar essa prova. No meu site, rogerorenzetti.com.br, está aqui no descritivo desse vídeo. Vou disponibilizar a prova com a fundamentação para vocês. Se você pegar lá as provas, vão estar organizadas as questões de trabalho de processo. É claro, aqui só trabalho para vocês, porque não cai o processo. Com a fundamentação adequada, tá bom? Quer receber dicas, notícias, o que acontece no mundo do direito, do processo de trabalho? Pede aqui também, tá aqui o numerozinho, para ser adicionado na minha lista de transmissão. Na minha lista você recebe tudo o que você quiser. Notícias, informações, só não tem como eu atender todos vocês. Só pedir, RIR, quero ser adicionado e fazer parte desse time. Time de guerreiros, time de vencedores, como foram aqui no Terri da Segunda Região. Tenho certeza disso. Tudo comentado em aula. Gostou desse vídeo? Se você gostar, dá um likezinho no final para a gente. Beleza? Vamos lá. Sem delongas, prova de analista judiciário, área administrativa, direito do trabalho, é claro. Questão 39 da minha prova que diz assim. Considere as seguintes hipóteses. 1. Camila, irmã de Vânia, faleceu hoje em razão de complicações decorrentes de uma cirurgia estética. Então, se Vânia, se Camila, que é irmã de Vânia, nesse caso Vânia tem direito a dois dias de licença, dois dias de interrupção do seu contrato de trabalho. 2. Fernanda se casou hoje às 19 horas. A cerimônia está marcada na casa da sua família na cidade Itapetininga. E daí? Não importa que é o casamento, a licença gala, até três dias. 3. Noberto pretende se alistar eleitor nos termos da legislação pertinente. Nesse caso, se ele vai se alistar, é até dois dias consecutivos ou não. Também interrupção do contrato de trabalho. Sônia está grávida. Gilberto, seu marido pretende acompanhar suas consultas médicas para possibilitar um contato próximo com seu filho. Sim, o pré-natal, até dois dias que o Gilberto vai ter, de acordo com o artigo 473 da CLT. Então, foram quatro hipóteses de interrupção do contrato de trabalho. Quatro hipóteses que pediam para você a decoreba do artigo 473. Quem fez o projeto ao pé da letra, agradecendo demais, porque caiu muito ao pé da letra na prova. Quem fez lá a casadinha de questões de trabalho de processo, ajudou muito também. E quem fez o nosso Namosca, o TRT São Paulo Namosca, foi um sucesso absoluto. Nesse caso, diz lá, nesse caso, de acordo com a CLT, Vânia, Fernanda, Noberto e Gilberto poderão deixar de comparecer ao serviço, sem prejuízo salário, respectivamente, por até, na minha prova, gabarito letra E. Dois dias consecutivos para a Vânia, três dias consecutivos casamento para a Fernanda, dois dias consecutivos ou não para se alistar lá para o Noberto e para o Gilberto, dois dias, gabarito letra E. É artigo 473, incisos 1, 1, 2, 5 e inciso 10 da CLT. Muito fácil. Beleza? Suave? Questão 40, que dizia assim, considera a seguinte hipótese, item 1. Ah, vamos no comando da questão primeiro, ó. Essa questão foi boa, uma questão mais de lógico isso aqui, né? De acordo com a CLT, consideram-se trabalho em regime tempo parcial, aqueles indicados apenas em 1. Então, preste atenção primeiro, vamos lembrar aqui, tem que lembrar, conhecer o artigo 58 da CLT. Quem trabalha em regime tempo parcial é o empregado, cuja jornada não exceda a 30 horas semanais, sem a possibilidade de horas extras, ou até 26 horas semanais, com a possibilidade de até 6 horas extras semanais. Ficou mais fácil agora. Olha o item 1, trabalho de 28 horas semanais, sem a possibilidade de horas suplementares semanais. Certíssimo, isso é tempo parcial. 2, trabalho de 30 horas semanais, com a possibilidade de horas suplementares semanais. Errado, porque até 30 horas semanais, sem horas extras. Item 2 está fora. Item 3, trabalho de 25 horas semanais, com a possibilidade de um acréscimo de até 6 horas suplementares semanais. Perfeito, certíssimo. Item 4, trabalho de 27 horas semanais, com a possibilidade de um acréscimo de até 6 horas. Não, é até 26 horas que possibilita 6 horas semanais. Corretos, itens 1 e 3, gabarito na minha prova, letra C, artigo 58A da nossa CLT. Trabalho em tempo parcial aí. Próxima questão, 41. Valéria, empregada da empresa R, está preocupada com as mudanças ocorridas na CLT, notadamente com o seu intervalo para repouso ou alimentação. Considerando que ela possui jornada de trabalho diária de 5 horas, o seu intervalo para repouso e alimentação, tem que lembrar, intervalo intra-jornada, intervalo para repouso e alimentação. Todo empregado tem direito? Todo empregado não. Então, quem trabalha até 4 horas diárias, perdão, não fará justo o intervalo. Quem trabalha mais de 4 horas até 6 horas diárias, vai ter direito de intervalo de no mínimo 15 minutos. Quem trabalha mais de 6 horas, mínimo 1 hora, podendo chegar a 2 horas, só pode passar de 2 se tiver norma coletiva. Então, aqui na minha prova, questão 41, gabarito letra A, continua sendo obrigatória de no mínimo 15 minutos, artigo 71, parágrafo 1º da CLT. Redonda, muito fácil, questão dada. Questão 42. Começaria a seguinte hipótese. Gabi é empregada da fábrica de velas V, laborando de segunda a sexta-feira das 9 às 18 horas, com uma hora para descanso intra-jornada. Sua empregadora pretende conceder suas férias a Gabi no mês de outubro deste ano. Tá, e aí? De acordo com a CLT, é vedado. Tá cobrando todas as provas de TRT da segunda região, hein? É vedado o início das férias no período. A, de dois dias que antecede o feriado apenas, o apenas ficou ruim. B, que antecede o repouso semanal remunerado apenas, apenas ficou ruim. Três dias, três dias não. Letra D, que é o gabarito na minha prova, de dois dias que antecede o feriado ou o dia de repouso semanal remunerado, é o gabarito. Artigo 134, parágrafo 3º da CLT. Cinco dias, também não. Questão 42, na minha prova, gabarito D de dado. Questão 43, uma questão de FGTS, julgo a mais difícil na prova de analista judiciário à área administrativa. Foi essa daqui, a mais enjoadinha. O resto foi dado. De acordo com a Lei nº 8.036, de 90, o Conselho Curador estabelece normas e diretrizes que regem o FGTS. Muito bem. Representantes de trabalhadores e de empregadores, gabarito letra B de bola, fazem parte da composição desse conselho, que é o órgão de cúpula máximo lá, né? Sendo que terão mandado de dois anos de quarela pura. Ao pé da letra tem isso, hein? Podendo ser reconduzidos uma única vez, inclusivos e suplentes. Artigo 3º, parágrafo 3º da Lei nº 8.036, de 90, exatamente isso. Quem fez ao pé da letra, acertou essa questão, tive esse feedback. Heinzetti, foi no pé da letra essa. Muito bom. Questão 44. Segundo entendimento sumulado do TST, o trabalho executado em condições insalubres, em caráter intermitente, só por essa circunstância. Lembra, eu falo nas aulas isso? Tem direito adicional quem trabalha de forma permanente ou quem trabalha de forma intermitente. O que é intermitente, RR? O contato diário com intervalos. Já que a lei não trouxe nenhuma proporção, quem vai ganhar insalubridade ou periculosidade, seja o trabalho permanente ou intermitente, assegura ao empregado, sim, o direito à percepção do adicional de insalubridade. Por isso, na questão 44, na minha prova, gabarito letra E, não afasta o direito à percepção do respeito adicional, súmula, súmula, 47 TST. Vai quem Campinas pergunta agora da periculosidade, coloca do seu lado aí uma observação. Para a periculosidade, a mesma situação, só que a súmula é outra. É a súmula 361 também do TST. Questão 45. Rosana e Marcela são empregadas da empresa D. Apesar de trabalharem na mesma empresa, elas laboram atividades consideradas insalubres, respectivamente, em grau médio e mínimo. No começo desse ano, Rosana e Marcela deram à luz a seus filhos, Bernardo e Frederico, respectivamente. Sendo que, coincidentemente, as empregadas devem retornar ao trabalho na próxima segunda-feira. Considerando que ambas estão amamentando seus filhos, de acordo com a Série T, sem prejuízo da remuneração, nesta situação, gabarito da minha prova, letra A, artigo 394A. Incluído o valor do adicional de insalubridade, ambas as empregadas deverão afastar-se das atividades consideradas insalubres que exerciam quando apresentarem atestado de saúde emitido por médicos de confiança recomendando o afastamento. É isso mesmo. Artigo 394A, inciso 3, que diz lá, elas não estão amamentando? Diz lá, atidades consideradas insalubres em qualquer grau, quando apresentarem atestado à saúde emitido por médicos de confiança da mulher, recomende o afastamento durante a lactação. Não é afastamento imediato. Tem que apresentar o atestado, não importando o grau, para a hipótese da lactação. Se perguntasse só o afastamento durante o período da gestação, para a atividade insalubre em grau máximo, 40%, o afastamento seria imediato. Para o grau médio ou mínimo, tem que ter também a apresentação do estado médico, do médico de confiança da mulher. Artigo 394A da Série T. Cuidado para o TRT 15, que a MP impactou aqui, né? Isso que é chato. 46. De acordo com a Série T, a última questão para a gente fechar. A empregada que adotar ou obtiver a guarda judicial para fins de adoção de criança ou adolescente será concedida licença maternidade. Na minha prova, gabarito letra C, de 120 dias, mediante apresentação de termo judicial de guarda, adotante ou guardiã, sendo que a adoção da guarda judicial conjunta ensejará a concessão de licença maternidade a apenas um dos adotantes ou guardiães, empregado ou empregada. Tem que escolher, né? Fundamento, artigo 392A, parágrafos 4º e 5º, licença para adoção é a mesma coisa de licença maternidade, pouco importa a idade da criança. Letra A falava em 180 dias, nada a ver. Letra D falava que dependendo da idade da criança, nada a ver. Letra E falava dependendo da idade da criança, nada a ver. Então você ficou entre a B e a C. A B fala em 120 dias, mediante apresentação de termo judicial, beleza. Só que fala que sendo a adoção guarda judicial conjunta, uma relação homoafetiva, por exemplo, a concessão de licença maternidade aos dois. Não, é só para um deles, como diz o parágrafo 5º do artigo 392A da CLT. Então, artigo 392A, caput, parágrafos 4º e parágrafo 5º da nossa CLT. Suave a prova de analista judiciária administrativa, sem sofrer. Se você gostou, dá um likezinho para mim aqui e vai no meu site, rogerorenzete.com.br, que lá vai ter o material para você disponível dessa correção. Fechou? Posso garantir que trabalho não deu trabalho nessa prova. Fechado? A gente se encontra em qualquer momento aí. Dá um likezinho aqui. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri